Bem, nós estamos aqui com o Egon novamente, o Egon Teurer, aqui em Mafa Santa Catarina, ele é sócio da Arco E agora ele vai mostrar pra nós aqui os tarins E eu não entendo de tarim, então Egon, aonde eu mostro primeiro aqui os tarins? Em cima? Esses são os diluídos? Então, tarins, duplo diluídos, aqui é macho ou feio? São filhotes então? Isso, todos filhotes Todos filhotes, estou vendo aí anilhados, né? Todos E esses estão à venda? Estão Estão O Egon aqui gosta de criar, mas também gosta de vender, né? Esse é meu dinheiro, né? É Então aí é a oportunidade, vamos ver se a gente pega alguns mais aqui de perto Aqui ficou um ângulo bom Tarim da Venezuela O diluído O diluído é o cruzamento do... É feito uma transmutação, né? Eles vão cruzando e fazendo as flores, né? Eles são mais caros, né? São tão pequenos São tão pequenos Bom, o preço você verifica com o Egon aí no WhatsApp Mila com ele Então, macho tem um preço? Você meteu outro preço, né? É... Veria um preço quase igual Mas nada que não dê certo aí, porque com o Egon aqui você... Fazer um... Faz qualquer negócio, né? Fazer um... Fazer um... Fazer um... Fazer um... Fazer um... Eles são muito... Rápidos, muito ariscos É o Tarim da Venezuela Semelhante ao nosso pintacilgo aqui Só que vermelho São todos a venda Esses são filhotes ou são adultos? Tem um casal e os outros são filhotes Acho que os filhotes são portadores de canela O bicho fica na posição, né? Eles ficam fazendo Malabarismo aí, né? Aqui embaixo Aqui tem um macho e quatro fêmeas Tudo ancestral Um macho ancestral, bonito aqui E quatro fêmeas Conseguiu tirar filhotes também? Tirei É fácil? É, mas do lado eu pensei que era mais difícil Só que esse ano eu vou fazer uma camuflagem, uma cartoninha Para que camuflagem? Para o negócio, porque é mais silvestre Para não estar, alguns criadores tem um negócio verdinho Esse ano eu fiz Ah, pode ser tipo uma, como se fosse uma florestinha ali Esse também são Também estão à venda São diluição Aqui são diluídos Então se for somar aí tarim disponíveis entre machos e fêmeas Disponíveis para venda, para negócio Isso vai dar o que? Não Mais de venda Muito mais É, mais de vinte Embaixo também tem, tem três machos E aqui embaixo? É, tem um portadão de canela, um diluído e um ancestral Vem hoje? Vim hoje sim Achei para o almoço Tá bem, tá bem Ela está bem Esse grampinho é para evitar a debicagem Bicagem, ela é muito, ela bica muito no outro Deixa a careca Muito bem Estão aí os tarim É só entrar em contato com o Ego E se você tiver interesse E aí combina com ele, tá bom? Um abraço para vocês E fiquem com Deus